Momento de memória de Vítor Eira, Portugal, Montijo. Estive em Mucimboa da Praia, no distrito de Cabo Delgado, norte de Moçambique. Em 1967-68, Mucimboa da Praia era uma zona costeira entre o Porto Amélia e Palma. A população era constituída por duas etnias, os Macondas e os Macuas. A população residente tinha origem na metrópole ou na Índia. Era essencialmente cristã. Os Macondas dedicavam-se à arte de trabalhar o pau preto e os trabalhos em prata. Os Macuas dedicavam-se à atividade piscatória. Os cristãos trabalhavam no comércio ou no funcionalismo público. A agricultura em Cabo Delgado era pobre. Havia muitas plantações de mandioca e de mapira e algumas de caju. Também se cultivava o milho e o arroz. A pesca era essencialmente educação e de garoupas. Havia grande abundância de camarões e de lagostas. Havia uma companhia chinesa que explorava os bancos de ostras, muito ricas em pérolas. Os animais que existiam em Cabo Delgado e que constituíam o maior perigo eram os leões e as hienas. Estive apenas um ano em Mucimboa e, apesar de ser uma zona considerada de guerra, gostei de ver as atividades dos pescadores e dos trabalhadores portuários. Quando chegava um navio, a maior parte da população acorria à praia para assistir a toda aquela asáfama. Havia um cais de acostagem para pequenas embarcações. Os navios que chegavam a Mucimboa eram o Niaça, o Veracruz, o Príncipe Perfeito, o Angos e outras corvetas da Marinha de Guerra. Todos eles ficavam ao largo e os passageiros, na maior parte, militares, eram transportados em batelões de ferro até ao areal. Toda a descarga e recarga do batelão era feita no período entre a maré vazia e a maré cheia. O dramático da situação é que na carga vinham os mimos dos familiares. Na recarga iam grandes cachotões identificados com os números mecanográficos. Na caserna partilhavam-se os vários sabores do norte, detrás dos montes, da Beira Baixa, do Alentejo ou do Algarve. Entre nozes, amêndoas, presunto, vinho, bolos secos, bolachas, figos, era uma festa. Por via aérea, chegavam os postais, as cartas e os aerogramas. A correspondência era o mais importante entre os militares. Havia sempre alguma lágrima sentida por quem sofria pelos pais que ficaram sozinhos e abandonados nas aldeias, morrendo de frio e de saudade. Quando chegava o navio ou o avião, era uma festa. Estive ainda um ano em Mocuba, vila simpática situada no distrito da Zambésia. Em Mocuba tivemos algumas atividades culturais. Aulas noturnas no Liceu Serpa Pinto, onde oficiais e sargentos preparavam militares e civis para concluírem o segundo ciclo do Liceu. Foi levada à cena uma peça de teatro, a visita da Velha Senhora. Organizada e ensaiada pelo padre José Martins Júnior, que tenho o prazer de conhecer. Organizaram-se torneiros de futebol entre os militares e equipas de futebol local. Foi comemorada uma semana de poesia e criado um grupo coral. Por estas e por outras, os militares e os civis de Mocuba ficaram muito gratos ao padre Martins. Grande amigo simpático. Mocuba era o ponto de encontro onde todas e todos os caminhos se cruzavam e a Zambésia abraçavam. As riquezas naturais da Zambésia contribuíram para um certo enriquecimento face às outras regiões. Havia em Calimane o maior palmar de mundo que se dizia na época. Hoje, com o amarecimento dos coqueiros, a maior parte das árvores morrem de doença. Havia em Mocuba várias plantações de açúcar, chá, algodão, sisal e a fauna. A fauna na Zambésia era riquíssima. Desde os famosos elefantes, que têm sido tão mal tratados, até aos rinocerantes que se encontravam em vias de extensão, já nesta altura. O mais rentável de todos os negócios era o negócio do marfim. E havia várias qualidades e vários preços praticados. A terminar esta nossa memória, vamos recordar esta informação do século XVIII, que nos esclarece sobre o marfim. Marfim grosso, marfim mião, marfim miúdo e marfim seira. Naquele tempo não era fácil comprar marfim, devido ao grau de exigência na classificação destes tipos e na qualidade do preço. E assim, de Vitor Eira, recordamos aqui a sua vivência por Moçambique, distrito de Cabo Delgado, Mocimba da Praia.